Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras e hoje vou-vos mostrar algumas das minhas últimas compras de beleza dos últimos dois meses, diria eu. Estas são compras que eu tenho estado a fazer no mês de dezembro e que fiz também agora no mês de janeiro e decidi mostrar-vos, se vocês quiserem alguma review de alguma coisa especificamente, digam-me nos comentários e eu terei todo o gosto em fazer, mas como vocês costumam gostar muito deste tipo de vídeos também para ver o que eu ando a experimentar, para pedir reviews e para ver o que é que eu ando a utilizar de novo, decidi fazer-me para vocês. Por isso, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, vamos começar com este montão de máscaras que eu tenho aqui na minha mão e vou começar para vos mostrar, isto é tudo da Maquilhália, ok? Comprei mais três, eu só tenho aqui duas porque uma delas eu não consegui aguardar por este vídeo para usar, aliás, tive que já usar a semana passada, mas comprei mais três máscaras destas para o cabelo da Frutis, que são as Garnier Frutis Wonder Mask e estas têm uma fase de óleo de reparador e a segunda fase de cuidado selador ou selanto. Anyways, isto é fabuloso, eu já falei nos meus favoritos de novembro e dezembro, se não estou em erro, falei disto. Isto é muito, muito bom, é um tratamento de flash para nutrir o cabelo e até há pouco tempo havia só na Maquilhália, ou pelo menos eu só tinha visto na Maquilhália, mas eu esta semana já vi isto no supermercado, portanto, já vi no continente. E também já me disseram que também há nos últimos, portanto, eu suspeito que já haja, tipo, em todos os supermercados para qualquer pessoa comprar. Portanto, se puderem, agarrem, é mesmo um daqueles produtos que eu adoro e eu decidi comprar mais três, lá está. E também comprei para o rosto algumas na Maquilhália. Neste caso, o valor que está no continente é o mesmo que na Maquilhália, acho que é 1,99 ou 2,99. As da Garnier estas aqui saem um bocado mais em conta comprar na Maquilhália. E como eu fiz uma encomenda na Maquilhália, decidi encomendar mais destas porque realmente saem um bocadinho mais em conta. Comprei três verdes, que são as que eu mais gosto, que são as Garnier Hydra Bomb Skin Active. E estas têm, eu nunca sei qual é o ingrediente destas. Estas são as modificantes, são para a pele mais mista, oleosa. Isto tem chá verde, exatamente. Pronto, eu comprei três destas que eu gosto muito, que são de tecido. Metemos no rosto, deixamos esperar 15 minutos e depois retiramos. E a pele, para além de hidratada, também fica, tipo, balanceada em termos de audiosidade. E comprei uma das de Romain, que são só de hidratação, que também são muito boas e também gosto muito. E comprei esta, só para experimentar, porque esta era tipo 1 euro, acho eu. E esta é a Volcano Mask. Esta, em vez de ser tecido, é tipo um creme normal, máscara comum, como nós conhecemos antes deste tecido. E esta diz que é, e foi o que me cativou, dizia que era Pore Minimizer, ou seja, para reduzir os poros. E depois eu gostei muito do facto disto ter, como ingredientes, argila e rocha vulcânica. Parece-me muito bem. E, portanto, como era baratinha, eu vou experimentar. Ela diz, simplesmente, para deixarmos durante 3 minutos, eu vou deixar durante 5, vá. E retirar, pronto, foi tipo 1 euro ou 2, é o tempo que foi. Portanto, eu acho que foi mesmo 1 euro, na verdade. É só, se respeito eu por uma utilização, mas pronto, vou experimentar. E estas são, tipo, as máscaras, assim, da Bulk, que eu comprei. Depois, também em termos de máscaras, comprei esta aqui também da Maquialia. Isto é da marca Beauty Formulas. E estas são as, tipo aqueles spore strips, aquelas tirinhas para retirar a porcaria dos poros. Eu costumo utilizar os da Nivea, mas eu vi num vídeo da Sara, da Sara Ferreira, que ela gosta muito destas. E estas aqui são muito mais baratas do que as da Nivea, portanto, eu comprei na Maquialia. Ela costuma ter boas recomendações e, portanto, eu decidi experimentar. Estas são as de Tea Tree, e o Tea Tree é ótimo para pélos, aliás, e principalmente para redução de poros. E diz que, instantaneamente, tira a porcaria, a luzidade e a gordura, remove os pontos negros e retira todas as porcarias dos poros e diminui-os. E, portanto, como isto foi super barato e foi uma recomendação de uma pessoa que sabe do que fala, eu decidi experimentar. E depois, já em termos de máscara de cabelo, outra vez, mandei vir estas da Red Can, eu acho que já vos disse num vídeo há pouco tempo, mas mandei vir estas da Red Can, foi um dos favoritos do ano, exatamente. Que são caras, mas são fabulosas. Eu sei que isto é um bocado de máscaras a mais, tanto para o rosto como para o cabelo, num vídeo só, mas eu tenho uma certa opção. E estas aqui são ótimas. Isto eu comprei no Look Fantastic, e acho que foi tipo 20 e tal de euros. E traz esta caixa, que traz lá dentro, 4... não, não é 4 saquetas, é 4 saquetas, sim senhora. São 4 saquetas de máscara Heat Cure, que é uma máscara que se autoaquece e renova completamente o cabelo. É tipo uma máscara de regeneração total, para condicionar o cabelo, tipo, em profundidade. E isto é muito interessante, porque isto abrimos uma película e ela autoaquece durante tipo 3 ou 4 minutos, e depois a máscara fica tipo a ferver mesmo, sozinha. E depois quando aplicamos no cabelo, ela faz tipo uma magia. É realmente um produto um bocado caro, obviamente são apenas 4 utilizações e são 20 e tal de euros, mas isto de vez em quando é muito bom. É mesmo uma cura intensiva para o cabelo e eu adoro-as. De seguida, mandei também vir, já da maquilhela, porque é mais em conta, mandei vir uma água desmaquilhante micelar da Garnier, que eu adoro muito estas. Também uso a azul lá, a azul uso para o rosto, e esta bifásica, tipo, com óleo e água, uso para os olhos. Mas, lá está, na maquilhela é quase sempre mais barato do que comprar num supermercado físico. E, portanto, eu aproveitei aqui a fazer uma encomenda na maquilhela para comprar, porque o meu está tipo mesmo a acabar. E esqueço de estar a pagar mais no supermercado quando posso poupar uns eirinhos e comprar na maquilhela. Este é fabuloso, eu já estou farta de falar dele aqui no canal. É tipo, a melhor linha de desmaquilhantes, tipo, em conta que há. E mesmo em competição com grandes marcas, tipo, com grandes preços elevadíssimos, isto é mesmo, não deixa, não fica nada atrás de nada e custa tipo 3 ou 4 euros, é super barato. E encomendei também para mim um James Redd Novo Gradual 10, porque o meu, que está, na verdade, aqui, não que eu ando a utilizar muito, porque é inverno e eu estou claramente assumida branca de neve, mas o meu, como vêem, está por aqui. Ou seja, assim que eu começar a querer ficar um bocadinho mais bronzeada, tipo, daqui a um mês ou dois, isto não vai durar nada. Isto vai durar, tipo, sei lá, uma semana ou duas, no máximo. E, portanto, como eu ia fazer uma encomenda na Look Fantastic, quando encomendei as máscaras da Redd Care, aproveitei para mandar vir já isto, fica já de reserva. Eu sei que se garota um bocadinho adiantada, mas como é um produto que eu sei que vou usar sempre, fica já. E é o Gradual 10, obviamente, e é um novo. Isto é um mist, para quem ainda não ouviu falar dele aqui no canal, que é estranho, porque eu estou sempre a falar dele. Isto é um mist, tipo uma água, que sai em mist, tipo spray, que aplicamos no rosto. Supostamente também se pode aplicar no corpo, mas ele chama-se mesmo Tan Mist Face, e é fantástico para o rosto. É mesmo uma água transparente que nós desprezamos, tipo, a uns centímetros da cara e ela absorve e vai dando um bronzeado natural gradual e é fantástico. Também encomendei da Maquiala, isto eu estou a misturar a Maquiala com a Look Fantastic, isto é um monte de coisas misturadas, mas é imensa. Também da Maquiala encomendei três pincéis da Zoeva, que são dos meus pincéis favoritos que andam por aí. Dois deles, aliás, isto porque me desapareceu um SSR, e eu tinha lá três pincéis, que são tipo os meus pincéis essenciais. Tinha um da MAC, que é exatamente igual a este, que já não se faz, e portanto eu comprei um substituto da Zoeva que é muito parecido. Tinha este exatamente igualzinho da Zoeva, que é o Luxe Face Paint, que vocês já viram aqui no canal mil vezes, que é o cortado que eu uso para pôr ou bronzer ou modelador. Este também desapareceu. E tinha o meu novo da Akuroto, que só de pensar nisso até me dói o coração, mas pronto, tinha uma nova da Akuroto que era em vassourinha, branco, e eu, pronto, encomendei um muito parecido da Zoeva, que eu já estive a mexer no pelo e não estava lá a ver. Eu adoro a Zoeva, mas é em termos de firmeza. Estas vassourinhas firmes é difícil encontrar. Eu encontrei aquela da Akuroto, trouxe do Japão, e agora não tenho mais. Anyways, mas pronto, como eram os meus três pincéis essenciais e foram-se à vida com o meu NSSR, com o desaparecimento do meu NSSR, eu tive que substituí-los, porque realmente estes são tipo os três pincéis que eu não vivo sem. E portanto, o da Zoeva substituí por um exatamente igual, que é o Luxe Face Paint 109, que é cortado, que eu uso para modelar o rosto ou para aplicar o bronzer. Para substituir o da MAC que eu tinha, que já não fabricam, eu tentei ir buscar o mesmo, mas como é óbvio, se já não fabricam era um pincel muito antigo, mas é muito semelhante a este, era só um bocadinho mais curto. O da MAC era o 167, acho que era o 168, era assim uma coisa do género, e era tipo um cortado angular de pelo natural branco, e este da Zoeva é muito semelhante, pode ser que a coisa vá lá com jeitinho. Este é o 127 Luxe Sheer Cheek, e é mesmo muito parecido. E pronto, e para substituir o meu da Aqua Road, que não há substituição possível, mas pronto, a pessoa tenta, encomendei este da Zoeva, que é o 129 Luxe Fan Brush, que é a vassourinha, pronto. Isto tudo para tentar substituir os que eu não vivo sem e que fiquei sem. Anyways. E por fim, ainda na MAC de Alia, encomendei também um iluminador, que eu já queria encomendar há muito tempo, da Wet n Wild, mas que está sempre escutado e é super em conta, e eu estou farta de ouvir falar de montes de youtubers deste iluminador, e quando ele apareceu, finalmente, eu já nem andava a procura, mas na verdade, cada vez que eu faço uma encomenda não há que lhe alia, que são demasiado frequentes, let's be honest, eu vou checar se já está em stock ou não, porque isto é tipo super barato e foi super falado na altura em que saiu. Isto é o Wet n Wild Highlighting Powder Mega Glow, e este é no tom Precious Petals, e é tipo assim um... Ai... Oh, shit! Acabei de enfiar o dedo lá dentro. Mas pronto, isto é basicamente um iluminador super em conta, rose gold, mais para o champanhe da Physicians Formula, não, Wet n Wild. E o aspecto dele é tipo assim, não sei se conseguem ver... Mas pronto, mas é iluminador, ele não tem... Ele apesar de ter esta cor, ele não tem assim tanto pigmento para ficar tipo blush. Ele é mais... É mesmo tipo um iluminador com um subtom muito bonito. Faz-me lembrar, na verdade, muito o Becca Champagne Pop. E com muita gente, fala bem dele, e é super em conta. Obviamente que eu assim que vi que ele estava back in stock, eu comprei. E depois dir-vos-ei em algum vídeo, eventualmente, se gostam ou não, mas parece-me muito bem. A textura é muito, muito boa. Ok, agora a moving on. Temos aqui três coisas de marcas distintas, muito random. Uma delas, eu já falei aqui num vídeo, até fiz uma review, mas quero mostrar mais uma vez e dizer-vos que podem ver a review. Posso deixar aqui a linkada para vocês verem deste produto da Fenty Beauty, mas eu comprei este muito recentemente. E comprei o Stunna Lip Paint, que é o batom Liquid Matte da Rihanna. E comprei no único tom que há nestes liquid lipsticks, só há este para já, que é o Stunna Lip Paint, que parece um verniz dunhas. E é o vermelho perfeito, supostamente, para todos os tons de pele. E este é o Uncensored. É um produto que eu gosto muito e que já usei e que já fiz uma review aqui para o meu canal. Portanto, apesar de novo, já há informações sobre ele, se quiserem ver, obviamente. E depois, mais outros dois random de outras marcas diferentes, comprei um blush na MAC. Já não comprova um blush na MAC há muito tempo. Aliás, eu já não tinha um blush na MAC há muito tempo, porque o meu Melba, que é o meu favorito de sempre, partiu-se. Já há muito tempo. E, entretanto, eu vi este, que é Rose Gold, e todos nós sabemos que eu adoro Rose Gold. E, portanto, eu comprei este blush, que é o Extra Dimension Blush, e é no tom Fairly Precious. E é um Rose Gold perfeito. Eu até pensei, se isto, se eu estiver muito bronzeada e isto for demasiado refletivo, porque isto é extremamente metalizado, se eu estiver, por exemplo, muito bronzeada, isto até pode servir como iluminador, porque este já é... Assim, de repente, parece quase o iluminador da Wet n Wild, mas não. Este aqui tem um pigmento bastante forte, portanto, ele fica mesmo com cor. É mesmo para ser usado como blush. Quando eu estiver assim desta cor, tipo branquinha mesmo, branca de neve, fica como blush e fica... é um blush muito metalizado, portanto, ele fica extremamente forte, mas estão a ver aqui na mão, neste dedo. Ele é mesmo tipo blush, blush, blush. Tem cor, deixa rosado, coralado, mas com muito brilho, tipo... É um blush iluminador ao mesmo tempo, mas estão a ver aqui. Eu acho que daqui... eu pelo menos daqui não consigo ver nada, mas pronto. Este é tipo blush iluminador ao mesmo tempo e dá aquele brilho bonito nas bochechas. Mas eu depois pensei que, por exemplo, no verão ele poderia ser tipo um... Se eu tivesse um bocadinho mais escuro ou para tons de pele mais escuros de clientes minhas, ele poderia servir de iluminador. Tipo um iluminador mais suave, com um bocadinho de cor, mais tipo vibrante. Gostei muito a cor. A cor que foi o que me fez não conseguir resistir, porque era o rose gold perfeito, extremamente pigmentado. E depois, por fim, assim random, comprei da Benefit o Precisely My Brow Pencil, porque o meu Anastasia Beverly Hills já acabou há algum tempo e eu não quis estar a comprar o Anastasia Beverly Hills, porque tinha que estar a encomendar e não ia encomendar só o Anastasia Beverly Hills, não tinha nada que quisesse encomendar, etc. Não queria gastar dinheiro, portanto acabei por comprar o Precisely My Brow. Como eu já disse aqui no canal, eu não gosto do Goof Proof, mas este Precisely My Brow é muito fixe. O meu tom é o número 3, que é tipo, andar ali entre o... É tipo o chamado Tove, portanto não é um castanho muito assumido, é um castanho tipo claro, mais pó loiro, anda ali no meio. E pronto, é assim. Acho que já todos... Oi? Acho que já todos nós conhecemos. De um lado tem o Escovilhão e do outro lado tem... Isto é exatamente igual ao meu Anastasia Beverly Hills, o meu querido amor. E do outro lado tem um lápis de sobrancelhas extremamente fininho para dar imensa precisão e pronto. Decidi mudar. Anyways. Até porque este aqui eu ainda não o tive. Quer dizer, já o usei várias vezes de amigas minhas, etc. Mas ainda não o tive e portanto decidi experimentar para ver se é assim tão parecido ao Anastasia Beverly Hills. Por fim, last but not least, a coisa que eu mais... vos quero mostrar e a coisa que eu mais gostei de comprar e que... Sei lá, foi sim aquela coisa que me deu a completa chita sessão de comprar. Não foi a coleção toda, infelizmente, porque eu não sou rica, mas eu para mim tinha comprado a coleção toda se pudesse. Mas foi a colaboração de duas youtubers que eu amo profundamente. Não são as minhas favoritas, mas estão lá no meu top 5, que são a Katie e a Desi. Para quem não as conhece, havia uma foto que eu já devo ter deitado fora de tarinhas. A Katie e a Desi, que é a Lester Luxa da Katie, e a Desi, Desi Perkins. São duas youtubers que eu adoro, adoro a cena delas, adoro tudo, na verdade. E elas fizeram uma coleção com a marca Dose of Colors. O Liquid Lipstick, a palette de olhos eu comprei, obviamente, tinha que ser. E o Liquid Lipstick, só comprei um, que é este, que é o que eu tenho nos meus lábios, que é o Sauvage. E não comprei o Hot Fire, porque o Hot Fire não era realmente uma necessidade. Primeiro porque não é uma cor que eu uso muito, é tipo um vermelho alaranjado. Não é de toda uma cor que eu uso muito. E depois porque já tenho algumas dessas cores e realmente não uso muito. Pronto, anyways. Comprei o Sauvage Liquid Lipstick e comprei a palette que se chama The Girls, se não estou em erro. The Girls? Eu tenho ideia que é The Girls. Que traz os nomes dos cães delas. Quem as chega sabe a história toda por trás das palettes. E pronto, isto é cruelty free, gluten free, talk free. Aqui tem um cartão a explicar como usar cada cor. E eles deram um autoclant super fixe, que eu acho que vou pôr no meu carro ou qualquer coisa. Isto é muito louco. I love it. Pronto, anyways. O packaging é muito bonito, para quem nunca viu estes produtos, é tipo tudo rose gold e depois tem a assinatura delas tipo de lado ou por cima ou whatever. A palette tem cores inacreditáveis. Isto não é uma palette que se possa propriamente usar sozinha, porque isto é tudo tons muito fortes. É uma palette para utilizar em junção com algo matte ou whatever. Não dá para criar um look sozinho só com esta palette. Vai ficar esquisito. Mas pronto, anyways. Tem cores excelentes, acabamentos excelentes. E eu queria ter realmente, não só por ser delas, mas porque é bonita. Depois é toda rose gold super linda. E estas são as sombras, anyways. Pronto. Eu tenho a certeza que há muita gente aí desse lado que conhece, porque elas são super gigantescas aqui no YouTube e têm uma vibe excelente. Acho que são tipo das mais chill que andam por aqui e das mais verdadeiras e mais tipo, sei lá, sem dramas, vá, digamos assim. Anyways, as sombras são esta aqui. É a Noli, Harpoon, é esta aqui, Turbo Sun e Suze. E são tudo sombras extremamente metalizadas. E há aqui duas, isto são os nomes dos cães delas. E há aqui duas que são para serem usadas molhadas, ok? A Suze, que é este champanhe, é para ser usado molhado. E a Harpoon, exato. Harpoon, que é o verde. Estas duas são para serem usadas molhadas. E eles explicam mesmo que é para utilizar com o dedo para ficar com a intensa pigmentação. Agora, eu ia utilizar com o dedo a Daniel Weiss, mas pronto. Lovely. Se quiserem tipo uma review, vá da coleção por si. Eu ainda não recomentei a paleta, só o liquid lip, e que estou a usar agora. Mas se quiserem tipo uma review, por exemplo, desta coleção, eu não sei se isto ainda se pode comprar, não é verdade? Eu comprei isto na Black Friday, porque tinha 40% de desconto da coleção toda, porque mandava vir com Doce of Colors para Portugal, isto foi para Alphangue, etc. Tive de pagar um bocadinho extra. Mas como eu tive 40% de desconto, a coisa foi lá e só comprei dois produtos. Neste momento, eu não sei propriamente se isto ainda há para vender ou não. E claro, não vai ter os 40% de desconto, portanto é complicado. Realmente, se mandarem vir do site oficial de Doce of Colors, vai parar a Alphangue. Mesmo o meu que foi um valor mais baixinho, porque eu o comprei com 40% de desconto, foi parar a Alphangue. Por isso é que eu só o recebi tipo agora. Eu recebi o tipo, sei lá, na última semana de Dezembro, por causa do Alphangue e assim, não sei o que. E a encomenda na Black Friday, que foi em Aveiro. E depois, o Liquid Lipstick é assim. Por acaso, eu acho o packaging um bocado boring, mas pronto, eu percebo a cena delas. Elas queriam uma coisa clean. Tudo é rose gold. A tampinha vá onde se puxa o aplicador é rose gold. As letras são rose gold, a dizer o Doce of Colors. Mas depois a embalagem é tipo mate, tipo aquele tecido, não é borracha, mas é quase. Quem conhece o packaging da Nars, sabe aquele tecido meio aborrachado. E é tipo nude beige mate. Pronto, e traz tipo um aplicador daqueles normais, não é? E o Liquid Lipstick, este escuro, é o Sauvage, que é o que eu tenho nos meus lábios, que é tipo um, não sei descrever esta cor, é tipo um vinho muito escuro, com um, sei lá, ali um subtom entre o roxo e o vinho. Lindo, super mais. E pronto, isto são as compras que eu fiz. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem que eu faça review de algum produto específico, digam-me em baixo nos comentários, eu terei todo o gosto em fazer. E espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer nos comentários em baixo quais é que têm sido as comprinhas que vocês têm feito nos últimos tempos. Se há algum produto que eu devo mesmo experimentar, digam-me. Eu estou sempre a querer experimentar coisas novas e a descobrir coisas boas novas. Mas espero que no geral tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.